O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, infelizmente, a gente tem falado muito de furtos aqui em Três Lagoas, comerciantes tendo prejuízos, inclusive um estabelecimento comercial foi até fechado por conta de furto, Albert. Exatamente, Ana, prejuízo, viu, pra esse comerciante, né, prejuízo até pra população que vem aqui pra Três Lagoas, né, e fica sem uma opção, né, de comer, de se alimentar aqui em Três Lagoas após visitar aqui a nossa cidade, viu. Bom, uma choperia, Ana, na Avenida Filinto Miller, no Jardim Dourados aqui em Três Lagoas, foi alvo na noite de ontem por bandidos que além de furtar vários equipamentos, além de furtar produtos, fizeram também, Ana, uma grança, deixando um enorme prejuízo aí aos proprietários, viu. Além deles, né, fazer toda essa bagunça, vários equipamentos foram danificados, prejuízo, desperdício aí de produtos. Alguns produtos eles encontraram em um terreno maldil. Ontem eu conversei com o proprietário, ele tava muito chateado, tava muito preocupado com tudo que aconteceu, bem chateado, né, então, e assustado também. Esse estabelecimento vai ficar fechado por alguns dias, né, pro pessoal aí tentar recuperar aí o que foi perdido, o que foi danificado, né, mas gera, né, Ana, gera uma revolta, gera aí um sentimento de fragilidade pra essas pessoas que, infelizmente, tentam, né, eles vão, estão tentando ali montar um negócio e, infelizmente, chega aí, né, no começo do dia e se depara com toda essa situação, com toda essa bagunça, estabelecimento todo revirado. A situação é de medo, viu. Esse proprietário tá bem chateado, né, bem revoltado com a situação. Eu volto com você, Ana. Eu volto com você. Obrigado.